A Rocha Mamãe Viveria uma história com outra alguém Mas não foi como você quis, né? Tempo voltar, mas eu não sou a mesma mulher A Rocha Mamãe O mundo não parou Ele me favoreceu Ontem eu chorei por esse amor E hoje esse amor pra mim morreu Eu sempre vou dizer não Pra me chegar de burrice Volta pra você nunca mais Acabou O mundo girou O mundo girou Logo você, tão decidido em me deixar Que viveria uma história com outra alguém Mas não foi como você quis, né? Eu vou voltar, mas eu não sou a mesma mulher É Olha a Rocha Mamãe Não sou mais Não sou mais O mundo não parou Ele me favoreceu Ontem eu chorei por esse amor Que hoje esse amor pra mim morreu Eu sempre vou dizer não Pra me chegar de burrice Pra me chegar de burrice De não DJ tanoped Paulo O adulto girou Todo mundo No Simone Ele me favoreceu Ontem eu chorei por esse amor E hoje esse amor pra mim morreu Eu sempre vou dizer não Pra me chegar no rio Volta pra você nunca mais Acaba o mundo pior O mundo girou Girou